Que o homem do baú tá cada vez mais doidão, todo mundo já sabe, mas desta vez ele resolveu dar uma bulinada numa crente que já foi maravilha. Entenderam? Quem é aquela ali? Ah, mas tá bem convenioso, né? A gente, a gente tem uma religião, mas ela tá vestida como se fosse, como se fosse uma congregação. Ele contou uma piada, ele é um grande contador de piadas. As coisas mudam, mas ele continua amando a gente, né, Simoni? Meu nome não é Jesus, ela tá falando de Jesus, claro. Tem coisas que parecem engraçadas, mas não são. Era quinhentos menos o dízimo. Vai, loirinha, você pode errar, pode fazer a gente errar. Tem problema. Enquanto a Mara afundou, ela... Isso é que é mulher, não é? Tá assustado. Cala a boca. Carola, cala a boca, Carola. Cala a boca, pastora. Vai, vai rezar, vai. Cebule. Depois dessa, eu vou pedir uma reza pra mim. Tô virando zaio, truta. Um dia desses eu lambi um sapinho. E depois vim uma tiazinha trocando ideia com o quiabo gigante. Pegamos este vegetal de design e faremos uma mágica. E pra quem não conhecia, ele veio. Brotando da terra. Vai dizer, ela ou é o quiabo? Porra, cara. Que isso, cara? 140 graus dentro da fantasia. Cadê o quiabo? Que quiabo, Ana Maria? Se você quer saber, ele foi por aqui. Lia, traz o remédio dela aí, por favor. Ela tá segurando o que aqui dentro? Ó, tem o microfone. Tudo aqui é maluco. Olha a situação do deporte. Viu fazer calor lá? Pois é, porque lá... É esse, Ana Maria. Tô vendo nada. Cadê você, Ana Maria? Bom senhor Jesus Nazareno, perdoai esses malucos. Não sei o que é mais assustador. O que é bão zumbi ou a loira do banheiro? Ah, ha, ha, ha. E a Maitê queimou o filme de novo. Desta vez na surubinha, quer dizer, na festinha da firma. De 30 dias, você mantém a sua dignidade e a virgindade, que eu sou virgem há praticamente uns dois anos. Talvez não seja verdade. Eu fui a única pessoa que nunca cheguei aqui bêbada. Eu tenho direito de ficar... Tem, de verdade. Tem pouco bêbada. Agora vamos quebrar tudo! Essa é a garrafa mesmo! Você acha que a coisa tá feia? Pode ficar mais. Don't cry for me Argentina Olha, como é que ela lembra? E depois? É, João, o Brasil não levou o Hexa, mas nem por isso o povo deixou de encher a lata. Pior que eles, só as minas da E-Rei de TV, que foram no Mega Sena mostrar seu profundo conhecimento em geografia. E aqui no paraíso nós temos quem? As duas noidas do TV Fama. Para de conversar! Você tá falando o que? Passando a geografia. Qual é a capital do Tocantins? Raízes. Pará. Muito bem! É tão inteligente, né? Palavra na tela já. Inglaterra. Jogo. Capital. Pula. Subir. Descer. Avião. Pula. Piloto. Bricar. Crianças. Sinônimo. Pula. Nem se tivesse dois passou na TV. Essa aí ia acertar. Mas eu tô preocupado é qual mais tem. Será que já acabou a festinha do Extraordinários? Prepare-se. Porque as cenas são fortes. Crianças. 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 Pequenca. Mais. Fashion. Plante. Fica. Esse é o ponto. A gente, pula. Vai. Vai. Maitê Proencio está... Precisa de ambulância no estúdio. E a Cônica? Olha, eu acho que ela precisa de respiração boca a boca e o Paulo Migos está sofrendo. Você mantém a sua dignidade. Maite, Maite. Marcelo, vou repetir o que já falei aqui. Maite Proença, com 136 anos, bêbada, ainda assim é mais gostosa do que 80% das mulheres que eu conheço. É verdade. É verdade mesmo, é verdade. Inclusive mais gostosa do que a Mara Maravilha, que era muito gostosa e hoje está parecendo Maradona. Ela fazia o índiozinho e agora está fazendo o jesuíta, não dá para entender. Era um lovezinho. Eu постоio aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri